E aí, tudo bem? Mais uma vez, bom dia. Hoje é domingo, 23 de agosto, e a gente chegando para esse Pedro Sonios. A nossa intenção é refletir as principais notícias da semana e principalmente agora do final de semana. Muita coisa interessante, e a gente traz no programa de hoje, quanto ao retorno das aulas presenciais, você é contra ou a favor? Vamos repercutir aqui uma enquete que a gente fez em nossa página e vamos dar as principais respostas. Associação de Mulheres de Casinhas, exemplo de luta conjunta. Também vamos falar sobre o indivíduo que foi preso em Coronel João Sá, suspeito de estuprar idosa. Também lei que regulamenta a profissão de historiador, publicada após derrubada do veto. E Covid-19, pagamento de pensão alimentícia em Jeremias. É ilegal ou imoral? É isso que a gente vai refletir essa notícia a partir de agora. Já agradeço aí a Fábio Carvalho, já dando boa tarde, vocês que estão chegando na nossa live aí. O nosso propósito é exatamente trazer as notícias e fazer uma reflexão em cima dela. Mas eu começo com a notícia que não é muito agradável, muito embora a gente saiba que a morte talvez seja o segredo dessa vida, como dizia Raul Seixas, e que todos temos esse fim. Mas faleceu nesta madrugada Rita Gonçalves de Santana, tia da professora Ana Despedito. O sepultamento foi realizado agora pela manhã, no cemitério da Secoff. Embora ela não tenha sido vítima do Covid-19, foram obedecido todas as regras com relação à aglomeração. Ritinha, como era chamada, foi muito tempo ali cuidadora de crianças na escola doutor Carvalho Salle, perto da casa onde ela morava. Então, na hora do recreio, ela ficava sempre atenta ali às crianças, como dizia Maria José, aqui numa publicação, não deixava ninguém maltratar ninguém, todos se comportavam. com Dona Ritinha, né? Então, a Ana Despedito, a Expedito Lima, os nossos sentimentos, as nossas condolências, e que Deus receba de braços abertos lá no céu Dona Rita Santana, falecida esta madrugada. Marlene Silva, no nosso Facebook, muito obrigado. Aliás, Mariana Silva. E Nilza Maria também, Nilza, muito obrigado por sempre estar aí. No Instagram, Roberto Bahia, Beto de Olava, está ali com a gente também. Então, a família, as nossas condolências. Olha, nós fizemos uma enquete quanto à questão das aulas presenciais. Eu agradeço a todo mundo que participou, foi realmente muito interessante, né? E tivemos aí 193 respostas à nossa pergunta. 193 respostas. A Raimunda Ferreira também com a gente no Facebook. Fábio, que é professor. Nilza, que é coordenadora. Vejam bem a resposta, tá? 193 respostas. 192 pessoas se posicionam contra o retorno às aulas. É um fato que o governo do Estado, que a Secretaria da Educação Municipal, tem que levar em consideração, né? Ouvir a sociedade civil é bom. Essa enquete participaram professores, estudantes, ativistas. ativistas. Tivemos a participação da deputada Fátima Nunes, por exemplo. Tivemos a participação de Valda Arouche, a quem a gente agradece, de nosso queridíssimo Pedro, Pedro Gonçalves. Tanta, tanta gente que participou. Assim, foi bem plural. Estava de estudantes a professores a pessoas da sociedade. Então, 192 positivos. Agora, veja, onde muita gente diz só contra ou a favor e algumas pessoas falam, né? Desculpem aí, mas tem que beber uma aguinha que eu estou meio, né? O índice que teve maior número de respostas foi a questão da vacina. Todos dizendo assim, olha, só somos a favor quando tivermos vacina para todo mundo. Erinaldo fechou bem essa parte, o nosso Erid Carvalho, ele diz assim, só porque anunciaram a vacina já estão se sentindo imunes. É preciso aplicar primeiro. Olha que coisa boa, né? Aí, né? Essa questão. A segunda questão mais comentada foi que não mandarei meus filhos se abrirem, não mandarei meus filhos. Sete pessoas funcionaram assim. E eu vou destacar aqui Cristiana Ribeiro que ela disse assim, olha, eu sou contra retorno às aulas, tenho dois filhos na escola, mas sou mais eles perderem o ano do que eu perder os filhos. Então, disse que não volta também de qualquer maneira. E também tivemos dois estudantes que disseram, olha, como estudante eu me pusiono contra. Um estudante aí da rede pública que disse, olha, eu acho que não é bem por aí. E outro estudante que também estuda fora em faculdade e diz que é contra até pelo risco desse momento. Agora, tivemos resposta até como Maria Andréa Lisboa que ela disse assim, está repreendido esse retorno em nome de Jesus. Olha aí, né? Então, tivemos assim várias manifestações. A deputada Fátima Nunes, ela foi muito infacta, infática é contra, só deve voltar depois da vacina e ela argumenta uma coisa também que as nossas escolas aqui no Brasil não dispõem das condições exigidas pela OMS para poder retornar às aulas. Atenção gestores, atenção secretários de educação, aqui não só sou visto em Jeremias, mas tem muita gente do semiárido aí nos ouvindo de outros lugares, então atenção, hein? As nossas escolas não estão preparadas para isso, segundo a própria deputada Fátima Nunes. Mas assim, eu volto a destacar essas coisas porque uma opinião forte que alguém deu, ainda não tive autorização para dizer o nome está público lá, mas eu não vou falar, ele disse assim, olha, eu sou esse o único voto a favor, ele disse assim, eu sou a favor que voto sim. Eu conheço professoras que nesse período já viajaram, duas foram para o Rio de Janeiro, saem todos os dias, sabe? Ou o vírus está só na sala de aula, fala sério, ficar só recebendo salário e passeando, quem não quer? A polícia nunca parou de trabalhar, o pessoal da saúde na linha de frente, só os professores é que vão morrer com esse vírus? Então, opinião que a gente deve respeitar, porque a democracia é assim, né? Outras pessoas como Sônia Carvalho se posicionou como professor e como mãe, olha, eu sou contra, como mãe não mandarei meus filhos e como docente não acho o momento propício. Eleonora Barbosa diz, olha, eu sou contra, mas olha o que ela diz, mas meu filho ficar dentro de casa estudando a tarde inteira como se tivesse aulas normais de manhã, continuando fazendo as lições de casa, nada adianta, a escola fechada e as crianças nas calçadas, nas praças, nos vizinhos. É preciso não sermos hipócritas, se o motivo é o vírus, então é melhor ficar em casa. Aí, opinião sensata também é de Eleonora Barbosa, lá de São Paulo, mandando essa mensagem. Nosso Instagram também está Maílson, da banda, muito obrigado, e professora Nilvangena. Eu vou dando esses nomes, porque eu gosto de ressaltar as pessoas que estão aí e saem logo da tela. Gil Sulima também no nosso Facebook. Mas continuando nessa questão, aí você é contra ou a favor ou retorno às aulas presenciais? Vaneide Silva, nossa nobre professora, eu estou aqui na roça e estou aqui no meu galpão aqui, percebam que o ambiente é assim, vocês vão ver de quando passar um carro ali, passar uma moto, é assim, né? Eles dizem, olha, Vaneide Silva diz, eu sou contra, não sou mãe, no entanto, já vi muitas mães aqui se posicionando contra, prezando sobretudo pela vida dos seus filhos. Sou professora sim, ajudei na formação de muitas crianças e jovens durante oito anos no município de Jeremoaba. Hoje ela está lá em Alagoas, me parece que o município é ouro branco. E aí ela entra também em vereda para a questão de dizer, olha, os professores não estão recebendo sem trabalhar, pelo contrário, tiveram que reinventar, muitos pagando do próprio bolso para fazer cursos, a fim de melhorar a sua prática nesse novo tempo, comprando material para dinamizar suas aulas, investindo mais para ter internet de melhor qualidade, vivem com o celular bombardeado de mensagens ao longo do dia. E ela vai veredando aqui numa mensagem longa, ela diz, olha, não sei Jeremoaba, mas no município onde estou conquistado, estou tendo um prejuízo de mais de 600 reais no meu salário, pois como professora do campo, os alunos são assistidos, mas o valor equivalente ao difícil acesso não está sendo pago. É outra reflexão. No nosso Facebook, tá de Delma Silva, de Dazio Hungria, muito obrigado aí, tá? Então, ela coloca essas reflexões como professoras. Ela diz, olha, para concluir, pagamos um valor absurdamente alto de previdência, muito de nós nem tem mais perspectiva de um dia aposentar. Para além de tudo isso, professores ainda não recebem auxílio emergencial. Então, é uma visão muito assim dos professores, né? É por aí vai, muita coisa interessante, a Edna, por exemplo, ela diz assim, eu sou contra, na minha opinião, deixa para o ano que vem, deixa para o ano que vem mesmo, não vai fazer diferença. Esse restinho de mês, essa é a minha opinião. Então, a gente está falando sobre, às vezes as pessoas entram e não percebem, está falando sobre o retorno às aulas, se é contra ou a favor. Então, fizemos uma enquete na minha página e 193 pessoas responderam. Micilene Valadão diz, olha, eu sou contra, pois esse vírus é silencioso. Não sabemos quem está com as informações sintomáticas. E por aí vai, né? Uma opinião também importante foi de Tchon Nascimento. Tchon disse assim, olha, eu sou contra. Se você sofre até hoje com sanções pelos estados ou municípios, que via de regra se aplicam rigorosamente com decretos, fechando parcial ou totalmente estabelecimentos comerciais na prevenção do Covid-19. Para que retornar às aulas presenciais? A doença ainda existe e é contagiosa. Só para aumentar as estatísticas de morte ou internações em consequência da doença, sou contra a opinião de Tchon Nascimento. Então tem várias opiniões aqui, são muitas, não dá para a gente destacar tudo, deixe-me ver aqui, contra vacina, contra vacina, então é isso. É uma reflexão que a gente faz, nessa reflexão da notícia eu coloco uma coisa importante, que talvez ninguém tenha colocado isso, muito embora o Silênio Valadão falou um pouquinho dessa questão do sintomático e assintomático. As crianças são assintomáticas, a maioria delas, a gente tem casos, inclusive tem um caso de uma criança que segundo ouvir falar faleceu pelo coronavírus, muito embora nunca entrou na estatística do município. Não sei se é verdade ou não. Mas tem crianças que não são assintomáticas, mas vamos para o caso de que todas sejam assintomáticas. Veja o perigo de se contaminarem na escola e exatamente levar para dentro de casa onde estão os avós, onde estão os pais, onde estão as pessoas idosas de riscos levar esse coronavírus para dentro de casa. Esse é o grande problema, esse é o tchan. Então a gente precisa verdadeiramente ter cuidado com essa questão da abertura das escolas. eu fecho com quem está aí se posicionando contra, eu também me posiciono contra isso. Eu acho que uma altura dessa já foi até agora, o que foi feito foi feito, então vamos ter cuidado daqui para frente. Há sim um espírito de que verdadeiramente a gente venceu o vírus. Eu não sei como baixou esse espírito de repente de Jeremo Alva. Vejam bem, nossos últimos números divulgados foram de ontem, nós temos 224 confirmados, 202 recuperados, 19 ativos e 3 óbitos. E eu colocava inclusive essa reflexão ontem, não foram divulgados o número de testes, que eu acho que é um importante identificador de que se a coisa está evoluindo ou não. Por que é que nós tivemos apenas dois casos de um dia para o outro? É porque os testes diminuíram? A gente precisa fazer essa reflexão. Porque se a gente não fizer essa reflexão, a gente não entende como podemos combater esse vírus. Então são 224 casos no final, no total, mas temos apenas 19 casos que foram testados, que hoje estão ativos, negativos, segundo o boletim da prefeitura. Então, são vários casos que dizem, olha, aí temos poucos casos, fizemos aglomeração política e os casos não aumentaram, é por isso que eu digo que a importância dos testes, espera aí, que influência teve os ajuntamentos, as aglomerações, como é? É verdade que não aconteceu nada? A gente precisa saber disso, né? Jeremias, segundo o boletim aqui da Bahia, nós temos 237 casos. Olha bem, está havendo essa divergência entre a CESAB, que é a Secretaria do Estado da Bahia, e a Prefeitura. Então, pela Prefeitura, nós temos 224 casos pela Prefeitura. Pela CESAB, nós temos 237 casos. Olha, se é assim, se é assim, a gente teve um aumento considerável. O Estado trazia, já antes do município chegar em 224, ele trazia 224. Então, chegou a 237, quer dizer, 13 casos a mais. Será que isso não tem referência com toda aquela questão que a gente falou de aglomerações, de abertura maior das coisas, de uma sensação de que vencemos o coronavírus? Várias pessoas, eu vi ontem, eu estava em Jeremias, ontem, várias pessoas sem máscara, parece que há no ar sabe algo dizendo assim, acabou o coronavírus e não é isso que a gente vê nas estatísticas, estatísticas nacionais, estatísticas, municipais. Por exemplo, na Bahia, nas últimas 24 horas foram registrados 4.461 casos, então a coisa continua, a gente precisa ter cuidado, não é isso? Bem, Pedro Som News aqui refletindo a notícia, meu abraço para a Judácia Hungria, para Ronaldo Santana no nosso Facebook e no Instagram Juscelino Santana, Estela Lima e Márcia Laís, professora Nilvangena, acho que é Nilvangeno ou Nilvangena, parece que nada está acontecendo, é verdade, esse aqui é o problema, parece que nada, nada está acontecendo, olha, eu assim, eu fui em Jeremias, eu estou mais na roça, mas eu estou indo às quartas, às sábados, ontem eu estava em Jeremias, e fiquei assim, meio abismado com o estado de coisa de que nada está acontecendo, nada, nada, absolutamente nada, ninguém com medo de nada, muitas pessoas, como eu falei, sem máscara, eu vi pessoas na padaria, por exemplo, comprando sem máscara, percebeu, falou, é assim, então, a coisa realmente está complicada, quero, deixa eu ver quem está mais aqui no nosso Facebook, está entrando ali no Instagram, nosso grande Ronaldo, 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 cadê o Flamengo, meu filho, o Flamengo está aí, todo esse problema do Flamengo, bota a rascaíta, tira a rascaíta, está uma confusão generalizada com relação a isso aí, né, bem, Coronel Jonsar, preso, indivíduo suspeito de ter estuprado, uma idosa de 90 anos, rapaz, eu vou dizer uma coisa, parece que o mundo está perdendo, saindo do trem, o trem está saindo da trilha, dizia Raul Seixas, que essa semana fez aniversário de morte, né, a delegacia territorial do Coronel Jonsar essa semana prendeu um indivíduo de nome Jerem Nilson Rodrigues de Sousa, né, acusado, foi apenas uma prisão temporária, né, acusado de estuprar a senhora Maria Madalena de Jesus, suspeito ainda, né, uma idosa de 90 anos em estado sinil e ainda lhe causou graves lesões corporais, né, minha gente, rapaz, eu não sei onde é que a gente vai chegar, né, então aconteceu na zona rural do município, o elemento foi preso e agora a polícia quer reunir provas para fazer uma prisão mais, com mais tempo, né, que essa é temporária. e é interessante, né, com tanta gente mais nova que você poderia, né, será que é falta de capacidade de conquistar alguém, eu acho que o mundo é tanto, a gente sabe que a questão sexual é uma questão mais de necessidades humanas, né, os estudiosos aí, Maslow que dizia muito isso, na teoria de relações humanas, né, que você tem várias necessidades, necessidades de, e as principais delas, necessidade de ar, de respirar, né, necessidade de se alimentar e necessidade de sexo e amor, né, que são coisas, assim, um pouquinho diferentes, amor é diferente, né, mas o homem tem necessidade disso? O sexo é, é, coisa, sabe, a necessidade disso, a gente entende isso, mas tem tanta gente que dá pra você é não estuprar uma velhinha, né, senil, mas, enfim, diz, pois é, não tem fiscalização no comércio, imagine nas escolas, pois é, se a gente não tem capacidade de gerenciar nada, de fiscalizar nada, imagine nas escolas, né, então, essa discussão, publicou essa semana a lei 1038 que regulamenta no Brasil, tá, estabelece requisitos para a profissão, pela lei, podem exercer a profissão de historiador, os portadores de diploma do curso superior em história, os portadores de diploma de mestrado ou doutorado em história, os portadores de diploma de mestrado ou doutorado obtido em programa de apareceres, relatórios, planos e tal, então, peço desculpa pessoal do facebook que deu uma quedazinha, então, é, podem exercer a atividade de historiador repetindo, os portadores do diploma de curso superior em história ou mestrado ou doutorado em história ou mestrado ou doutorado em uma pós-graduação que tem uma linha de pesquisa relacionada à história ou profissionais diplomados em outras áreas que tenham exercido comprovadamente há mais de 5 anos a profissão de historiador, né, eu vou tentar, eu tenho, como tenho várias, várias pesquisas, né, inclusive publicadas, estou dentro dessa faixa aí vou ver se a gente consegue mas é isso então está regulamentada a lei do historiador deixe-me ver aqui associação de mulheres do Caritá rapaz, um exemplo de luta conjunta quero mandar um abraço para aquele povo quilombola do Caritá das casinhas não é do Caritá manda um abraço também para o pessoal das casinhas do Caritá mas essa se refere às casinhas as casinhas o seguinte é a nossa primeira comunidade reconhecida em 2010 casinhas reconhecidas como remanescente de quilombos mas vem ao longo dos anos penando por falta de uma organização melhor por falta de sabe um ativismo maior e algumas mulheres lá resolveram encarar uma associação de mulheres há dois anos atrás a gente foi lá fez uma reunião muito boa participativa as mulheres quase todas do povoado nasceu ali a associação de mulheres mas aí é por conta de de uma líder que teve que viajar coitado em função de busca de empregos em melhores dias terminou ali a associação não andando um pouquinho deixa eu mandar um abraço aqui para a Idelânia Santos no Instagram Daniel Martins Agro que está me devendo uma conversa a gente ainda vai fazer essa conversa Maria Neide Silva também no nosso Facebook então o Cateano terminou indo embora de casinhas e elas ficaram ali meio lutando e tal e eu tive a felicidade esse sábado eu recebi Dona Rita a liderança lá da associação de mulheres estava lá em minha casa e ela contando a luta lá e me falou que eles fizeram uma 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 plantação conjunta de feijão sete tarefas de feijão olha que coisa boa né sete tarefas de feijão foram plantadas para a associação né para a associação elas mandaram várias fotos olha aí passando um trator aqui assim a roça que beleza né a gente está com um trator aqui ao lado do nosso balcão né do nosso mas olha então elas fizeram essa plantação sete tarefas de feijão sete tarefas de feijão que é para a associação e me mandaram ontem várias fotos rapaz ali elas conjuntamente com aqueles mutirões antigos olha que coisa boa elas colhendo ali o feijão tem várias fotos eu vou ver geralmente eu faço uma edição para a noite desse noticiário e para o youtube eu vou tentar botar essas fotos delas lá nas casinhas então meu abraço para a dona Rita né que é uma liderança lá que está tentando levar esse pessoal abraço para a Camila abraço para a Navinha abraço para acho que é Mari Maurinha também vocês rapaz a luta é assim olha tem que ser persistam né continuem que com certeza vai dar certo elas já colheram o feijão esse final de semana que vem vão se reunir para bater ali o feijão que coisa boa esse exemplo de mulheres de casinha né sigam assim exemplos como esse a gente tem em nossas comunidades quilombolas bem um ponto final aqui seria covid-19 pagando pensão alimentícia em Jeremoago veja bem o portal do nosso companheiro Chico Sabe Tudo trouxe uma matéria essa semana dizendo buscando informar o cidadão jeremoabense dos gastos relacionados ao covid-19 descobrimos que parte dos recursos destinados ao combate do coronavírus foi destinado para pagamento de pensão alimentícia de alguns funcionários da prefeitura municipal ele disse que tentou entrar em contato por telefone com o setor financeiro não conseguiu e etc eu acho que é uma notícia que merece a nossa reflexão primeiro ponto os funcionários eu não quero citar aqui os funcionários porque eu acho que quando a gente envolve uma coisa dessa nem sempre o funcionário tem culpa funcionário não é quem paga é a secretaria de finanças é o prefeito que autoriza é a contabilidade que faz todo o planejamento e organização então não quero citar nome de funcionários eu não gosto disso por essa questão eu acho que ela não tem agora a reflexão que se faz é se pagou pensão alimentícia com recurso do coronavírus pagou é fato eu inclusive eu só falo quando tem uma personagem ali ali no programa de humor eu só falo quando eu tenho certeza e eu só falo quando eu tenho certeza eu pesquisei hoje você pode você pode ir lá no site da prefeitura colocar no site jeremabo.ba.gov.br barra covid e todas as despesas estão lá então é fato que foram pagos não só uma pensão mas outras pensões também com outras despesas que não tem muito a ver com coronavírus agora o segundo ponto é é legal ou não é e aí vai a nossa segunda reflexão em certo sentido ela ela não infringe a lei no sentido de que a lei mandou pra jeremo abo 146 mil reais pro combate ao coronavírus e diz que parte desses recursos podem ser utilizados livremente pra prefeitura vejam bem livremente pra prefeitura mas o recurso veio pra o combate ao coronavírus ou seja usar livremente mas em coisas que sejam pra defesa do coronavírus que sejam pra prevenção do coronavírus que sejam pra pagamento de profissionais do coronavírus o que tem a ver um pagamento de uma pensão alimentícia com o coronavírus nada então legalmente ele pode dizer eu paguei eram recursos livres os recursos estão lá ditos são livres pra pagar então eu paguei esse aspecto legal pode ter defesa pode dizer eu paguei legalmente agora minha gente isso é imoral pode até ser legal mas é imoral imoral nesse sentido de que os recursos vieram pro coronavírus como eu vou aplicar em pensão alimentícia como eu vou aplicar em coisas do gênero então assim foi um grande debate essa semana aí sobre essa questão da pensão da alimentícia pagamento de outros gastos inclusive eu tô levantando lá outros pagamentos pra fazer uma matéria com toda essa reflexão essa reflexão pode ser legal até pode mas é imoral 146 mil que vem por que por que usar esse dinheiro por que não tem recursos em outros lugares e tanta coisa que a gente vê acontecendo aí de onde vem recursos por que não priorizar esses gastos por que não sabe fazer uma coisa mais controlada então é realmente a gente fica triste com esse estado de coisas e o companheiro Chico Sabe Tudo colocou isso com muita propriedade ele disse que tentou pro telefone entrar em contato e não conseguiu né e aí aconteceu aconteceu de fato tá comprovado que o dinheiro foi usado com recurso do covid-19 mas aquela reflexão que eu faço por um lado legal porque é recurso livre por outro lado imoral porque não foi nada destinado ao covid-19 bem deixamos aqui a nossa reflexão agradecendo a todos vocês que entraram aí nas nossas lives eu gostaria muito que vocês socializassem isso né Bethânia Vajão também tá aí no nosso facebook Marielle Andrade no nosso facebook que coisa boa né quem mais deixa eu me ver aqui Luciano Fábio Marcleide Santana muito obrigado pelo carinho Erika Rocha minha nora tá por aqui mandando um abraço pra meus filhos né Glênio Lília Danilo Daniel mandando um abraço pra meus netos né todos Sara Isis Melissa Ítalo Bela né um abraço pra todos vocês e pra Erika pra Leila também esposas do meu povo aí né bem é Duda Ferraz Nathson Jesus também no nosso facebook olha à noite aí por volta de 19 horas a gente estreia também no youtube aí quando quando dá certo aqui a internet ajuda eu faço uma inserção por exemplo de foto do pessoal de casinhas eu vou botar essa questão do pagamento do covid-19 botar lá a fonte botar tudo lá botar uma foto mostrando lá o pagamento então a gente vai complementando isso né essas questões e à noite se vocês puderem 19 horas a gente tá lá no youtube pedro som s o n é o nosso canal tá bom termino só dizendo que o primeiro festival online de música já tá aí categoria interpretação e composição já estão abertas as inscrições ok interpretação só pra gerar uma benção composição pra todo mundo visite nosso site que vai sair a matéria agora é tarde mas no youtube também se vocês botarem primeiro festival online vocês vão ver também orientações sobre isso aí eu agradeço o carinho de vocês tá bom até a próxima oportunidade aqui pedro som nesse pedro som news pessoal axé pra quem é de axé abraço pra quem é de abraço e um beijo pra todo mundo tá boa tarde tchau tchau